Música Muito bem gente, voltamos ao Vivaço pra você, agora uma hora e 17 minutos, nós estamos ao Vivaço Ó, quero falar com você aqui da Medi-Imagem Você que quer saber mais sobre a Medi-Imagem, você pode entrar no site da Medi-Imagem É fácil, www.medimagem.com.br www.medimagem.com.br Você vai ver quais são os serviços que eles oferecem pra você, viu? Você vai conhecer tudo, tudo, tudo sobre a Medi-Imagem Aliás, é uma vida, 15 anos, 15 anos crescendo a cada dia, aprimorando, melhorando aí a área física Um atendimento, uma equipe totalmente treinada pra lhe oferecer um atendimento personalizado Que a pessoa chega ali, gente, vai ali e não vai pra passear É o lugar que você vai quando precisa mesmo, fazer um exame, uma orientação Então, por isso que é uma equipe que realmente faz a diferença mesmo ali na Medi-Imagem São mais de 15 anos trabalhando pra você, o Centro de Diagnóstico Médico por Imagem Sua saúde não pode esperar jamais Por isso, a Medi-Imagem oferece o que há de melhor em exames pra você Viu, meu querido amigo, minha querida amiga Portanto, você pode ir à rua São Miguel, 300, telefones 3531 5710 Ou 3558 9746 A Medi-Imagem espera por você E agora, com essa aquisição aqui, ó Eles adquiriram a ressonância magnética da Philips Última geração, a mais alta tecnologia Esperando por você Precisou? É só ir até a Medi-Imagem que está de portas abertas pra você Tá certo? Medi-Imagem esperando a sua presença Precisou de fazer exames? A Medi-Imagem, claro, lhe oferece Gente, vamos agora Dicas do Objetivo NHN O Objetivo traz agora algumas dicas pra você Que vai, com certeza, prestar o Enem Preste atenção nas dicas do Objetivo NHN Na tela Ensino Fundamental 1 É com o Objetivo NHN Onde sua proposta educacional É pautada pelo princípio do respeito à criança E entende que os alunos desse nível escolar São constantemente estimulados a descobrirem seu espaço A construírem seus valores A interagirem com o outro e o meio ambiente O material didático e a linha pedagógica são estimulantes Onde são aplicadas atividades prazerosas que envolvem os alunos Pense grande Faça Objetivo NHN A dica que a gente dá pra vocês é que vocês tenham muita firmeza A respeito dos conceitos de ecologia Ecologia é uma matéria muito importante Que está sempre presente nos vestibulares Então é muito importante que você tenha noção Do que é população, comunidade, ecossistema Nicho ecológico, biomas Toda essa parte de ecossistema é extremamente importante Que a definição seja bem feita Os ensinos fundamental e médio do Objetivo NHN Buscam o desenvolvimento de todas as potencialidades do indivíduo O material didático oferecido, aliado ao desempenho dos professores Visam a formação de uma consciência crítica Que será decisiva para o surgimento de atitudes éticas e cidadãs Pense grande Faça Objetivo NHN Muito bem Todo dia o Objetivo NHN estará trazendo aqui algumas dicas pra você que vai prestar o Enem Tá certo? Olho na tela Você fez o Enem? Você fez o Enem? Sim Enem Enem Muito bem Gente, deixa eu falar agora aqui da Fred Car Fred Car, veículos você que está precisando comprar, trocar o seu carro Zé Olímpico, eu vim comprar um carro Pessoal fala, Valdeiro, por que toda vez que o Barbino vai falar do Zé Olímpico ele põe a cabeça pra baixo? É porque ele é baixinho, Zé Olímpico, chega lá, Zé Olímpico, vim comprar um carro Aí ele olha pra cima e fala, qual que você quer? Qual que você quer, Barbino? Então vamos pra lá, vamos pra Fred Car, veículos, vai Barbino A Fred Car, veículos, você vai comprar o seu carro semi-novo, vai trocar, financiar, refinanciar Vai fazer um ótimo negócio Afinal de contas é mais de 30 anos mexendo no Rambo de Arton 9 E o Zé Olímpico, você já sabe, é gente vida, gente boa Tem lugar que você vai que está doidinho pra passar a perna no Z Agora lá não, lá o negócio é sério, Zé Profissionário que faz E você vai sair de lá, rindo até a orelha, de tão bom negócio que você vai fazer Lá na Fred Car, veículo que fica na Monsenhor, vacina em frente à escola, telefone E o endereço eletrônico de lá, que tem o site, né, o fredcar.com.br Muito bem, se você não pode ir até a Fred Car, a Fred Car vai até você, olha o site aí, ó www.fredcar.com.br www.fredcar.com.br Todas as marcas você vai encontrar nessa loja linda, olha que loja bonita, gente Tá esperando o quê? Passa na Fred Car ou então entre no site www.fredcar.com.br Tá certo? Fred Car Deixa eu receber o Márcio, tá aqui conosco, lá da Santa Casa E ele veio fazer um apelo pra que as pessoas possam ajudar a Santa Casa de Misericórdia Comprando o bilhete Ação entre amigos Que o barbinão tá segurando ali Tá vendo ali, ó Olha ali, fecha ali Ação entre amigos Boa tarde, Márcio Prazer recebê-lo Boa tarde, Valdeir Boa tarde, toda a comunidade paraisense Toda a região, né Gostaria de pedir aqui o seu apoio A sua participação, né Nessa ação nossa de final de ano Que é a ação entre amigos É a terceira ação entre amigos, né No qual de primeiro prêmio haverá aí um carro, um novo Palio Que tá na praça, a mostra Lá tem as moças, né Vendendo os bilhetes aí dessa ação entre amigos, né E eu quero pedir a você, né Que nos ajude, que nos apoie Pra que dessa forma a Santa Casa Continue sendo essa instituição forte Série, né E que traz segurança aí pra gente Nos momentos de maior dificuldade E de maior dor aí Em nossas vidas, né Muito bem E são cinco prêmios, Márcio São cinco prêmios aí Por dez reais você compra um bilhete Cada bilhete contém quatro números, né E esses quatro números concorrem aos cinco prêmios Que vão ocorrer no dia vinte e oito de dezembro Pela Loteria Federal Então primeiro é o novo Palio que tá na praça Segundo uma moto Yamaha YBR Terceiro é uma máquina fotográfica É uma TV de LCD O quarto é uma máquina fotográfica E de quinto uma bicicleta Então por dez reais você compra Concorre aos prêmios Mas você faz o mais importante Que é ajudar a Santa Casa de Misericórdia São Sebastião do Paraíso Que precisa de você Que precisa da sua ajuda Precisa do seu apoio Precisa da sua participação Nessa ação E nos demais eventos Que a gente realiza aí Ao decorrer do ano Para que dessa forma A gente consiga manter a entidade firme Com medicamento Com profissionais Esse dinheiro vai para que, Marcio? Bom, esse dinheiro aí Vai ser especificamente aí Para o pagamento do décimo terceiro salário E para a aquisição de medicamentos também Então o principal propósito dessa ação aí É honrar os compromissos trabalhistas aí Para que os nossos funcionários Nossos colegas de trabalho aí Estejam em dia aí Com o décimo terceiro salário Como a gente sabe Não existe verba de custei Existem muitas outras verbas Inclusive Nós conseguimos agora Semana passada Uma verba para aquisição De equipamentos Para a nova UTI Que está quase pronta aí Mais dez novos leitos aí Para que dessa forma Momentos difíceis Mais dez leitos de retaguarda De UTI Para a gente E para quem a gente ama Muito bem Então as pessoas podem adquirir Um convite Um bilhetinho De estação entre amigos Na onde? Lá na Praça da Matriz Isso Na praça Nos comércios amigos São muitos comércios aí Que são amigos Se o seu comércio não é amigo Quero pedir que você seja Um comércio amigo também Quero pedir a cada cidadão Dessa cidade A cada pessoa da região aí Que seja um amigo do coração Que ajude a Santa Casa O Hospital Regional do Coração A continuar salvando vidas aí E trazendo vidas ao mundo São quantos bilhetes, Marcio? Ao todo? É Vão correr nesse dia São noventa e três mil números Mas cada bilhete aí Tem quatro números Vão dar novecentos e trinta talões desses Com vinte e cinco bilhetes Vai dar aproximadamente Vinte e poucos mil bilhetes Agora é importante saber o que? Para que todos os prêmios saiam É necessário que a gente Consiga aí E atingir cem por cento dessa ação O que a gente não conseguir atingir É a Santa Casa Vai concorrer com esses números Que não forem vendidos Então tá aí a importância Da adesão total dessa ação Então volta a reafirmar Dessa sua ajuda O seu apoio E que você fique mais bonito Aí no ano que vem Já virada de ano De carro zero bala E se não vender todo o bilhete E o número que sair Foi o bilhete não vendido Fica para a Santa Casa Aí fica para a Santa Casa O carro fica para a Santa Casa de Misericórdia Isso O ano passado teve ganhador ou não? O ano passado teve ganhador apenas para o terceiro prêmio Que inclusive a gente veio aqui No teu programa A gente deu o prêmio ao vivo O carro ano passado não saiu Não saiu O carro ano passado não saiu Ficou para a Santa Casa Foi o carro e uma moto também, né? Isso Foi o carro Na verdade foi um carro Uma moto Uma TV Um Playstation 3 E uma máquina fotográfica E aí o carro ficou para a Santa Casa de Misericórdia Isso O carro ficou para a Santa Casa Agora esse ano a gente quer entregar o carro Porque as pessoas param a gente na rua e falam Mas o carro não saiu O carro não sai Eu falo que o carro para sair é necessário Com que a gente atinja o máximo possível De adesão da comunidade Então as pessoas comprando Participando A possibilidade ganha muito grande Afinal de contas São vinte e poucos mil bilhetes Então a chance é muito grande Igual no Loteria Federal Que são milhões e bilhões de bilhetes Então a possibilidade está aí Ela é muito grande Então vamos participar Vamos ajudar Tem até que dia? Quem quiser comprar até que dia? Vai correr no dia 28 de dezembro Então a gente pretende vender até o dia 24 de dezembro Tá certo Márcio, obrigado pela presença, querido Eu que agradeço Um forte abraço A toda a comunidade paraisense E aos meus amigos Meus colegas de trabalho Da Santa Cá de Misericórdia Muito bem Não deixa de participar Dessa ação Entre amigos Gente Vamos lá para a Ótica Imperatriz A Ótica Imperatriz A perfeição da sua visão Óculos de sol De todas as marcas Ah, Valdeiro Modernas Eles tratam tão bem O que o povo está precisando ouvir música Tchau pessoal Um beijinho do que ela tem Depois que eu peguei E ela é do que ela é roca De que Jogo aberto Oferecimento Dondere Calçados Mais conforto e elegância para os seus pés Dadá Da Avenida Oliveira Resende Mania de vender barato Clínica odontológica Clidente Valorizando o seu sorriso Na rua Gedor Silveira 381 Drogaria Americana A farmácia do seu jeito J Silva, materiais para construção Focatia Pizzaria 3539-7650 Média Imagem Há 15 anos em São Sebastião do Paraíso Ótica Imperatriz A perfeição da sua visão Fred Car Veículos Vende, troca, financia e refinancia Qualidade e procedência Na Monsenhor Mancini Rede de Postos Estoril Combustível com garantia de qualidade Na Venceslau Brás e Oliveira Resende E Arroz Siagro O arroz da família brasileira